Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu te amo Teu primo, Basile Tem visto? Essa sem-vergonha, esse vale ouro, Juliana Pode arrumar suas coisas, anda Eu saio, se eu... Juliana! Os cartões do seu amante estão comigo Vê se tomar mais cuidado da próxima vez, não é, Luísa? Sentiu muito a sua falta Sabia que eu te amo muito Também te amo Onde é que eu vou arranjar 200 mil cruzeiros? A senhora vai arranjar? O patrão não tem nada que ler aquelas cartas, coitado Pra quê? Já soube pagar os 300 mil cruzeiros que me devem? Como 300? Serão 200? E a carecia? Ou bem eu sirvo a mesa, ou bem eu passo a roupa O que é isso? Não é crime, lavar a roupa A coitada tá doente Eu quero saber, até o final da semana eu quero que ela vá embora, hein? Eu não posso perder o meu marido Mas o que você pensa que é? Acima da razão Acima do amor Tudo por uma paixão Um filme de Daniel Fee Deixa mais, não Preciso tanto de você Primo Basílio Breve nos cinemas O que você pensa que é? Se você pensa que é? Eu quero saber, auxílio